O carro do Lázaro precisou ser guinchado. A imagem dele passando por cima de outro na hora do temporal assusta quem gravou o vídeo. Olha lá o carro, arrastando o carro lá. Olha lá. Está louco, irmão? Dá para sair daqui, não. Dali, ele rodou, que nessa posição aqui, mais ou menos, tem filmagem dele passando por cima de outro veículo e foi parar lá no meio da 85. A praça da Avenida Cora Coralina, onde o carro estava, virou um rio. Um pouco acima dela, na 87, a correnteza era tamanha, que cobriu veículos. Foi um carro e duas motos. Está lá no final, olha o carro branco. No dia seguinte ao alagamento, ainda tem muitos estragos aqui perto da praça da Avenida Cora Coralina. Veja só que naquele local tinha uma barreira de concreto. Ela foi arrastada, permanece aqui, é bem pesada, o que demonstra a força com que essa água desceu lá de cima. Outra coisa que a gente pode observar também é que ela arrancou toda a terra aqui do canteiro. Veja que as raízes das árvores ficaram todas expostas, né? Inclusive, uma pode até cair se uma chuva com essa intensidade voltar a acontecer. De acordo com os moradores aqui da região, no momento dessa chuva, muitos carros estavam estacionados ao redor da praça. E praticamente todos os motoristas tiveram pelo menos um prejuízo. Teve mais cinco colegas que perderam aqui também. Teve uma menina que deu perca total. Nesse outro vídeo, o cenário é assustador. Veículos encharcados por água, com vários amassados e até tombados. Toda a água arrastou. Será que a água tem força? Já tiraram os dois aqui, já. Olha como é que parou esse aí, ó. Antes a gente via por São Paulo, né? E outras cidades aí, agora já chegou a Grande Goiânia, né? Essa calamidade também. Precisa de uma atuação maior no meio político para que sejam resolvidas aí essas situações para a nossa população. O Raimundo também gravou vídeos. Ele nunca tinha visto tanta água na cidade. Os clientes meus lá dentro, sinceramente, ficou avismados com tanta água. Os vizinhos aqui da região contaram que esse problema de alagamento aqui na Avenida Acora Coralina já é antigo. Um exemplo disso foi o que o morador dessa casa aqui precisou fazer, ó. Teve que fazer essas aberturas aqui no muro para que a água consiga escoar. Esse muro aqui, há mais ou menos três anos, segundo esses moradores, já caiu. E na tarde de quinta-feira, o escritório que fica bem ao lado aqui, o dono dele, que é o Darlan. Darlan, você praticamente viu a água entrar aqui dentro. A água começou a entrar aqui na recepção. Ocorre que isso aqui ocorre há mais de cinco anos, quando a prefeitura colocou aquelas muretas de concreto e a água que vem de lá, que desce, não passa. Ela inunda, isso é o que tudo, todos os carros aqui que ficam boiando dentro de água, reclama, liga, manda vídeo para eles, nunca tomaram providência. O Darlan também registrou o temporal. As imagens mostram a correnteza forte passando em frente ao escritório e cobrindo carros. Esse advogado diz que é possível tentar o ressarcimento do prejuízo junto à prefeitura através da AMA. A AMA tem recebido essas reclamações, processado e dado uma resposta ao cidadão. Caso não tenha uma resposta favorável, deve-se procurar a justiça. E é importante reunir provas, até mesmo de situações anteriores aos estragos. Busque informações, matérias que demonstram que naquele determinado local, via de regra, esses problemas se repetem. E feito isso também, demonstra o prejuízo, produz a vídeo, produz a fotos, do prejuízo ocorrido, o prejuízo suportado pelo cidadão, ou seja, do carro, da loja, do comércio, aquele que teve o estabelecimento, o seu bem afetado. Sem ter por onde escoar, a água arrancou o asfalto em vários pontos da cidade. Foi o que aconteceu no fim da Avenida Portugal, perto do Lago das Rosas. Esse engenheiro civil explica que os pontos de alagamento são justamente por onde córregos foram canalizados. No caso aqui da Avenida Portugal, a nascente do Capim Puba é essa várzea. Então nós temos contribuição da Avenida T7, da Assis-Chateaubriand, a Portugal, com uma inclinação bastante acentuada nessa direção que nós estamos aqui. Isso tudo traz uma área muito grande de contribuição da chuva. Com tanto cimento na cidade, a água não tem por onde escoar. Nós pavimentamos os nossos quintais, coisa que não ocorria inicialmente. Todos nós tínhamos algumas fruteiras, às vezes até hortaliças nos nossos quintais, e que abdicamos dessa prática, né? E é preciso se preparar, porque vem mais chuva forte até o dia 13. A tendência é que tenhamos até domingo, até o dia 10, dia 11, algumas dessas chuvas, mas não desse formato. A partir do dia 8 ela começa a melhorar, mas dia 13 os modelos estão indicando que vai entrar uma alta. Do momento que essa alta se oficializar, a chuva diz adeus. E aí